Ares Que tal aquelas corredeiras, Chris? Foi divertido É, tô louco pra contar o Zubu sobre nossa viagem de canoa É, eu também Aqui estamos, nosso lar longe de casa Eu sei disso, Martin Eu não tava falando com você, Chris Eu tava falando com esse cara mojo Uau, é um aruá É, e ele veio com a gente E nem precisou sair de casa É porque a casca do caramujo também é sua casa É, mas há mais uma coisa que um aruá precisa Que é colocá-lo de volta no lugar onde ele fica Na água Como todos os outros caramujos Como este caramujo de chifre Vejam que cabeça legal Isso mesmo Legal, hora de chamar o Zubu Hoje vamos chamar o Zubu como os... Macacos Zubu Vamos nessa Zubu Ei, o Zubu está aqui E o Zubu não fala enquanto não comer o seu lanchinho Eu volto já Quem você viu lá fora, Zubu? Tá bom, eu espero Lanche primeiro Talvez eu dê uma noz pra ele A noz tem uma casca Como o caramujo Zubu, eu tenho uma noz O Zubu adora nozes Você quer Zubu? Isso mesmo Legal Quando um lémuri não está comendo folhas Ele está comendo nozes Eu vi um animal fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto antes Ele estava mastigando uma árvore Mastigando uma árvore? É, eu não podia acreditar Mastigando uma árvore? Quem pode ser? Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver Ele estava mastigando uma árvore Eu não estou brincando Os dentes dele eram enormes Depois ele entrou na água e saiu nadando Quem pode ser? Esse animal que eu acabei de ver Lanca-de-cá Lanca-de-cá Tente adivinhar E a cauda dele era chata Bem achatada Um comedor de árvores com cauda achatada e dentes grandes Já sabem quem ele é? Está bem, vamos ver Ele tem uma cauda parecida com um remo Ele mastiga árvores com seus dentes Ele é... Cuidado! Um castor É ele É o comedor de árvores Ei, querem olhar mais de perto? Vamos Isso, por aqui Nossa O pelo dele é muito grosso E isso o mantém aquecido no inverno Como os nossos casacos de inverno O pelo grosso do castor mantém aquecido no inverno rigoroso e na água gelada E querem saber? O casaco dele é a prova d'água Queria que o meu também fosse Os pés do castor são mais engraçados que os do Marte O castor tem patas traseiras ótimas para natação Estão vendo esta pele entre os dedos? Quando encontramos pés assim, chamamos de pés palmados E os pés palmados do castor o ajudam a se movimentar dentro d'água Hum, os pés são engraçados Dá pra entender porque os pés palmados são incríveis Vocês já notaram que a cauda do castor tem escamas como um réptil ou como um peixe? As escamas do iguana evitam que ele resseque ao sol E ele é coberto de escamas da cabeça aos pés Mas vejam, a cauda do castor está achatada Acho que uma árvore caiu nela Não, Zubu É assim que a cauda do castor deve ser É Achatada como um remo A cauda dele parece um remo E a minha cauda Não parece um remo Por quê? A cauda do castor é achatada Assim ele consegue usá-la para fazer muitas coisas incríveis Como você usa a sua cauda para fazer coisas incríveis também? Quando ele bate sua cauda na água Ele faz um tremendo barulho É assim que um castor avisa aos outros que há perigo por perto Exato Se um castor estiver nadando e vira um predador como um lobo Ele bate a cauda e avisa aos castores para mergulharem e se esconderem Uma briga de castores batendo com a cauda na água Ei, cuidado, Zubu Eu sabia o que ia sobrar para mim Tome, Zubu Pegue uma toalha Obrigado Ei Vejam Vejam O castor está sentado em cima da cauda Não dá para acreditar Depressa, Martin Olha Nossa Ei, Martin Você está pisando na minha cauda Desculpa, Zubu Tudo bem O Zubu tem razão O castor usa sua cauda de um outro jeito Ele senta sobre ela quando está mastigando madeira Isso, isso, mastigando árvores, como eu disse Ou quando está comendo milho Mas o castor geralmente come madeira e casca de árvores É, quem gosta de madeira e casca, 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 casca Casca, casca Mas ele não mastiga uma casca qualquer São as cascas das árvores Uma vez eu tentei morder uma árvore como um castor Não é fácil com dentes humanos Não vou fazer de novo Nós conseguimos morder milho É macio Ai O meu irmão é tão jeitoso Ele é um pateta Agora todo mundo mordendo como um castor dentuço Mas o castor é o único que tem dentes alaranjados Mangatsica Nunca vi um animal com dentes de laranja antes E quanto a mim? Isso é uma casca de laranja Mas o castor tem dentes alaranjados mesmo Ei, Cris Você descascou a laranja com os dentes? Não, acho que não Os dentes dos castores são alaranjados Porque eles não têm essa coisa branca aqui Que se chama esmalte E que cobre os nossos dentes É o esmalte que você limpa quando escova Ele está mastigando de novo Ele não pode mastigar isso Se ele mastigar... Vai destruir a casa de alguém Ei, um pássaro fez um ninho aqui Que ninho? Mangatsica É, um ninho de pássaro é um lar muito seguro para seus filhotes É onde a mãe leva comida para eles Hora do lanche Não dá para acreditar Ele está engolindo uma larva inteira Inteira Ei, não mastigue aqui, amigão Ele é pesado O castor pode ter o mesmo peso que vocês O castor é uma pequena criatura pesada Com uma vontade enorme de mastigar Eu espero que ele não mastigue mais nada É melhor você olhar onde apoia Beleza, Chris Ei, pessoal Ele começou de novo Não mastigue isso Isso é o lar de alguém Um esquilo voador mora aqui E seus filhotes estão dentro do ninho deles Por que ele mastiga a casa dos outros? Casa? Casa, é isso O castor está mastigando essas árvores e troncos Para construir a sua toca Toca? É claro Eu sabia disso O que é uma toca? Uma toca? A toca é o lar do castor Parece uma pilha de madeira Mas sabe de uma coisa? Há quartos lá dentro Uma toca Isso quer dizer que o castor vai construir sua toca aqui Na conexão animal Bom, não Porque o castor gosta de construir o seu lar Oh, toca Tá, toca O castor gosta de construir sua toca perto da água Sabe, os castores se sentem seguros na água É lá que eles gostam de ficar Na água E eles se sentem ainda mais seguros nas tocas Mas como eles constroem as tocas? Depois de mastigar algumas árvores Eles levam os galhos até o local que escolheram para a construção Depois eles colocam estes galhos em forma de uma grande pilha Quando a pilha está feita, eles mergulham e mastigam Abrindo o caminho no meio dos galhos Fazendo um túnel que se transforma num lar confortável É preciso muitos galhos para a construção da toca de um castor E é por isso que o castor mastigava tudo Ele estava procurando pedaços de madeira para construir o seu lar Tá, toca Ei, rapazes Zubu, vem cá, ele está indo embora Eu pensei que ia ficar para sempre Que seria ótimo ter a casa de um castor Toca Rapazes, rapazes Não dá pra acreditar O que está havendo, Zubu? O castor O castor pegou o remo Ele pegou o nosso remo? Aposto que ele vai usar para construir seu lar Toca Cuidado Veja a cara de lua Ataque Oi, cara de lua Você sabia que a casa do castor é chamada de toca? Ei, uma mensagem da Jack Os azulões são tão lindos Eles parecem estar vestidos com a cor do céu Mas vocês acham que azulões voam um tempo todo? Eu acho que não Os azulões vivem em tocas nas árvores mortas Mas às vezes eles não conseguem encontrar uma Por isso eu e meus amigos construímos uma caixa para o azulão Ele gostou Ele gostou mesmo da caixa Os azulões precisam de mais lares Porque assim eles nunca desaparecerão do reino animal Um castor Com um remo Por acaso vocês perderam o remo, rapazes? Nosso remo? Temos que recuperá-lo Vamos seguir esse castor Talvez ele leve a gente até o seu lar Toca É, toca Acho que poderemos até ajudar o castor a construí-la Grande ideia, Chris Para o armário Para o armário Eles vão abrir o armário Porque vão viajar Estão prontos? Vamos nessa Eu já peguei os meus óculos E eu vou levar esses pés de pato Porque a maioria das casas dos castores Tocas Fica em machudão É uma grande aventura Ninguém sabe o que será É uma grande aventura Vamos ver no que vai dar Tchau, rapazes Tchau, Zulu Ei, Chris, olha Nossa, é a casa de uma tartaruga É E essa casa de tartaruga é igual a casa do caramujo que vimos na conexão animal Os dois usam cascos como casas O casco dela é bem duro Isso a mantém segura e confortável E tudo que ela tem a fazer é colocar sua cabeça e suas patas dentro do casco e bam Ela desaparece Ela brinca de esconde-esconde como ninguém E quando ela percebe que o perigo passou, ela sai novamente É o estilo da tartaruga Mas é melhor irmos andando se quisermos chegar à toca do castor Para a toca Vamos achar o castor Está vendo algum sinal dele? Não, ainda não Onde ele pode estar? Martin, veja Uma toca no chão Deve ser a casa de alguém Uma Tâmia Está procurando bolotas para comer Achou uma Ela coloca a comida na boca e leva para casa Tenho certeza que vamos achar muitas caças de animais hoje Nossa, isso vai ser ótimo Chris, acho que estamos na trilha certa Olha só isso Um castor mastigou essa árvore Isso quer dizer que com certeza estamos na direção certa Para a toca do castor Para a toca do castor Nossas bicicletas estão embaixo das árvores Vamos nessa Chris, acho que encontramos Ouça É barulho de água corrente Os castores vivem perto de lagos, riachos e lagos Acho que estamos bem perto Vamos lá Ainda não estou vendo a toca do castor Deve estar aqui em algum lugar Ei, o que aconteceu? Acho que não precisamos tomar banho hoje Ei, olha o castor E a toca do castor E a toca do castor Os castores são grandes nadadores Têm pálpebras transparentes É por isso que eles conseguem ver embaixo d'água Quando estão construindo suas tocas Nós podemos ver embaixo d'água se usarmos essas máscaras E podemos nadar tão rápido quanto os castores Com pés de pato Ah é, os pés de pato são palmados como os pés do castor Então vamos nadar como o castor Olha, ele está carregando outro galho de árvore para colocar em sua toca Isso é ótimo E agora ele está à procura de outro galho Agora o que tínhamos combinado Ajudar o castor a construir sua toca Quando estiver seca Essa lama vai ficar mais dura que cimento Gravetos e galhos reforçam muito a estrutura da toca E o remo O remo Ele usou em sua toca Ei, será que a gente deve levá-lo de volta? Ah, está tão bem ali Tá legal, vamos deixá-lo aí Isso mesmo, agora vamos voltar à conexão animal Vamos Acho que o castor vai ficar muito mais confortável em sua nova toca Como está a águia? O Zubu disse sábia Ele disse águia Uma águia de cabeça branca A águia de cabeça branca é uma das maiores aves de rapina da América do Norte E Martin, veja o que ela construiu Mas que lar é enorme Oi pessoal, somos águias também Tem razão, Zubu, é mesmo As águias de cabeça branca fazem os maiores ninhos do mundo Porque elas precisam Com um filhote tão grande assim, ela precisa de muito espaço Ela é uma águia de cabeça branca porque tem pelas brancas na cabeça Isso mesmo, as penas da cabeça da águia são brancas A minha cabeça é branca, mas eu tenho pelos brancos É, mas estas criaturas não têm penas nem pelos São filhotes de rato-toupeira O corpo inteiro é careca Ela está usando seu bico para ajeitar os gravetos no lugar certo Ei, vamos ajudá-la Não, 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 é preciso usar o bico, Martin Ah, tá bem Opa, preciso treinar mais com o meu bico Eu vou colocar o meu graveto bem aqui Vou pegar mais gravetos Olhem só estas asas As águias de cabeça branca têm uma envergadura de mais de 2 metros E as suas asas as ajudam a aplanar bem alto no céu Mas as águias não voam imediatamente O filhote precisa de treino Por isso, quando ele completa 10 semanas de vida Ele treina bastante a batida das asas Para fortalecer os músculos que utiliza para voar Mais gravetos chegando Obrigado, Chris Ei, eu vou pegar outro graveto Isso mesmo, pegue, Zubu Beleza, Zubu, muito bom Alguns pássaros são ótimos construtores de ninhos Mas poucos são mais impressionantes do que o tecelão O tecelão usa grama ou qualquer planta que encontrar E faz um ninho cesta para os seus filhotes Agora observem como ele tece as folhas de grama Como se estivesse costurando E vejam só esses cupins Estão construindo um cupinzeiro enorme com lama e saliva de cupim Ei, ei, onde você está indo? Volte aqui Não se preocupe, Zubu Ela vai voltar As águias usam o mesmo ninho Ano após ano, após ano, após ano, após ano, após ano Por quinze anos E eu gostei de quinze coisas no dia de hoje Sabe qual foi minha parte favorita? Eu gostei quando achamos o castor Olha o castor E a toca no castor E a minha parte extra favorita do dia foi comer milho com o castor Minha parte favorita foi quando entramos de bicicleta dentro da água Vocês fizeram mesmo isso? É Então me contem de novo Minha parte favorita foi quando entramos de bicicleta dentro da água Vocês são dois patetas Esse animal nosso amigo é Esse o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Vossos amigos são geniais Eles são incríveis Eles são demais Pra terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo Vejam, o castor voltou Será que ele anda mastigando mais alguma coisa? Não, eu não sei Mas... Ei, Cris O seu cadarço está desamarrado Obrigado, Zubu Ele deve ter mastigado essa cadeira Acho que o castor voltou pra procurar mais madeira Agora eu preciso voltar pra minha casa Até a próxima, Zubu Mafu Tchau, Cris Tchau, Martin Tchau, amigão Nos vemos na próxima É melhor irmos pra casa também Ah, é A mamãe está fazendo espaguete pro jantar E vocês sabem o que acontece quando nos atrasamos Até a próxima A gente se vê depois, castor Pode usar toda a madeira que precisar Oi, meu nome é Clay E essas são minhas duas cabras de estimação Prince e Bambi As duas têm um mês de vida Aaaaaah Versão brasileira tem por filmes São Paulo Aaaaaah 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 Obrigado.